Olá, pessoal, eu sou Igor Moraes e estou no Despolitizando, hoje com um amigo, Fernando Mairink, pai, engenheiro, empresário e um potencial futuro vereador da cidade de Guarulhos. Fernando, com você a palavra. Olá, Igor. Poxa, Igor, que prazer. Mais do que estar aqui enquanto um entrevistado, eu estou aqui como seu amigo. Esse programa, realmente, eu tenho certeza que vai pegar e vai ser um programa muito importante, não apenas para esclarecer quem são as pessoas que estão envolvidas com a política, mas para que a gente possa ter essa troca, mostrar que por trás de um político tem sempre uma pessoa. Parabéns pela iniciativa e é um grande prazer estar por aqui. Ah, obrigado. E a gente quer isso, né? A gente quer que você realmente seja você, a gente quer conhecer um pouco mais de você. E quando eu falo a gente, eu, o público que está em casa, que está vendo a gente aqui, vocês também querem conhecer um pouco mais sobre o Fernando. Então, Fernando, como é que é a sua rotina? Como é que é o seu dia a dia, família, trabalho? Conta um pouquinho para a gente sobre quem é o Fernando. Rapaz, é desafiador isso, né? Quando a gente vai falar dos amigos, quando a gente vai apresentar alguém, apresentar um projeto, né? Enquanto engenheiro, a gente já vem tudo na ponta da língua. Aí, quando você faz uma pergunta, apresente você mesmo, é um grande desafio. Vou tentar. Eu espero lograr êxito. Bom, o Fernando, ele é um cara apaixonado por tudo que faz. Eu sou engenheiro eletricista, sou também especialista em redes de computadores. Tenho uma, vamos dizer assim, trajetória técnica na minha vida que começou desde os 13 anos de idade. Bacana. 13 anos de idade, meu pai chegou em casa e meu pai barbeiro, barbeiro, taxista, meu pai super dinâmico, um homem trabalhador, assim, demais. E chegou em casa, eu tinha acabado de chegar da escola, ele chegou em casa, foi ligar a televisão na hora do almoço e a televisão não estava funcionando, né? Aí, meu pai olhou assim, aquela época, estou falando de 30 anos atrás, né? A época em que você parcelava o concerto da televisão. Outro dia, outro dia. O concerto da televisão você parcelava. Hoje em dia você passa na frente da loja com o RGCPF no bolso, eles jogam a televisão em cima de você. Mas o fato é, meu pai ficou chateado, eu olhei aquela expressão do meu pai, aquilo me incomodou tanto, rapaz. Aí, meu pai tinha uma caixinha de ferramentas, eu fui lá, peguei uma chavinha de fenda, Philips, ali, e fui olhar lá a televisão, desmontei o plug, o plugzinho era com parafuso, eu desmontei. Tinha dois pininhos e dois fios. Um pino estava ligado num fio e outro fio estava solto. Falei, ah, só pode ser aqui. Conectei, fechei o parafuso e coloquei na tomada. Liguei a televisão, bu, funcionou, claro. Rapaz, você imagina o garotão de 12 para 13 anos no sofá, assim, de braço aberto, esperando o pai chegar. Quando meu pai voltou do trabalho, né, depois daquele horário de almoço, depois ele voltou no final do dia, olhou para a televisão ligado e falou assim, nossa, filho, a televisão voltou a funcionar. Não, pai, voltou não. Eu arrumei. Resumo da história. Meu pai me colocou num curso de eletrônica, à época, escola Atlas de rádio e televisão lá na Celso Garcia. Ainda aprendi válvula, hein, estou entregando a idade logo de cara. É, não, não, nem vou entrar nesse mérito. Nem entra nesse mérito. Entregando a idade logo de cara. Aí fiz o cursinho de rádio e televisão, manutenção de lá para cá, não parei mais. Aí veio todos os cursos que você pode imaginar, técnica eletrônica, engenharia e por aí vai. Então, assim, eu sou um entusiasta e um apaixonado por tecnologia, por eletricidade, energia, eletrônica. Esse é o Fernando, que também é pai do Arthur. O Arthur está com 15 anos, faz 16 agora em maio de 2024. Acho que tem uma fotinha aí, né? Deve ter por aí, em algum lugar aí, a produção deve ter. Olha a família aí, ó. Isso aí. Esse é o Arthur, que faz 16 anos agora em 2024. Dona patroa, Lígia. Essa aí é a dona da pensão. Parabéns. Essa, literalmente, é aquela que é parceira, que é amiga, é a pessoa com quem eu divido os boletos, não só. Mas divido os boletos, divido as alegrias, divido as dificuldades, todos os desafios que a gente enfrenta. Então, assim, Lígia é o amor da minha vida, minha esposa, estamos juntos aí há 17 anos. Sensacional. Então, somos, vamos dizer assim, muito cúmplices em tudo que nós fazemos. A Lígia é da área de psicologia. Então, diz que um bom engenheiro casa com uma psicóloga, né? É, porque... É, eu casei com uma advogada. É, também é muito importante, né? A psicóloga e advogada. Tanto um quanto o outro pode ser muito... Os dois ajudam bastante, né? Pode ser muito útil para o engenheiro, né? Verdade. Outro dia eu estava conversando com um amigo, o Marco. Marco, abraço para você. O Marco Antônio é engenheiro também. Como eu sei que você é. E eu estava dizendo, Marco, o engenheiro, na verdade, a gente traz aí esse estereótipo, né? Do cara que resolve problemas, né? Toda hora alguém da família chama você para resolver alguma coisa, ali consertar, resolver. Pô, você é engenheiro eletricista, o cara te chama para resolver um problema da mecânica do carro, né? Mas você é engenheiro. É, engenheiro. Você sabe. Mais ou menos isso. E aí eu falei para o Marco, não, mas a gente tem esse estereótipo de ser o cara que resolve problemas, né? Aí o Marco falou assim, é, nem todos, né? Tem uns engenheiros que traz mais problemas do que resolve. Eu falei, é, para esses, tem aí as advogadas, as psicólogas para ajudar. Para ajudar o desenvolvimento deles, né? Mas é bem isso mesmo, legal. Mas esse é o Fernando. Eu sou um cara apaixonado por tudo que eu faço. Eu tenho uma empresa voltada para a área de negócios, né? Negócios, tanto negócios de engenharia, como negócios como um todo. Minha empresa é especialista na formatação de negócios. Nós desenvolvemos planos de negócios para grupos empresariais. E também atuo na área de engenharia como consultor. Apaixonado por tudo? E é aquela história, né? A gente não para, não desliga, né? 24 horas no ar, aí você termina o seu expediente ali na empresa, aí te liga um amigo. Oh, eu estou com um projeto aqui. Você vai até 10 horas da noite falando com o amigo e por aí vai. Então assim, a gente não... Muitas das vezes eu percebo que, por mais que possa ser salutar, possa ser saudável, a gente dividir a vida profissional, aquilo que você faz no âmbito profissional. Não levar para casa. Em casa é o lugar de curtir a família e tal. Mas assim, quando você é apaixonado pelo que você faz, você envolve até a família. Às vezes eu chego em casa, chamo o Arthur, chamo a Lígia, eu vim cá, olha que projeto legal que entrou hoje na empresa e começo a conversar com eles. Quando a gente vê, estamos jantando e eles dando dica para mim. Não, mas por que você não vai por esse outro caminho aqui e tal? E assim vai. E esse é o Fernando, apaixonado pela família, apaixonado pela profissão, por tudo que faz. Eu sou um entusiasta de tecnologia, como eu disse. Procuro estudar muito, me preparar muito, me capacitar bastante para tudo que eu me proponho a fazer. É, eu vi uma palestra sua lá na SEAG de Guarulhos. Ah, que legal, que legal a SEAG. Então, eu acho que tem uma fotinha também da tua empresa aqui, da Stark. Da Stark. Da Stark. É isso aí. É, tá lá. Isso é o escritório da Stark, lá onde a gente desenvolve os projetos aí voltados para a área de energia, projetos voltados aí para uma série de setores, né? Porque da Stark, ela faz parte de um grande grupo, que é o Grupo Nela, onde a gente tem aí outras segmentações de mercado que a gente atua, mas a Stark seria o braço tecnológico, o braço de engenharia de todo o grupo. Aí lá no grupo você vai ter transportes, você vai ter tecnologia, você vai ter mercado financeiro, você vai ter uma série de segmentos de mercado, porém tecnologicamente e engenharia amparados pela Stark. Pela Stark. Exato. Então, você apoia os projetos de várias empresas do grupo. Exato. No lado tecnológico, aliás, você estava me falando de alguma coisa, de uma planta de energia solar. Exato. Nós estamos desenvolvendo atualmente um projeto na cidade de Guaribas. A cidade de Guaribas, ela fica no interior do estado do Piauí e Guaribas, ele é uma região que ela ficou marcada por... Aquele programa Fome Zero do governo federal começou ali, naquela região. É uma das regiões mais pobres do país, onde tem uma necessidade de desenvolvimento de IDH, desenvolvimento humano como um todo, muito grande, né? E por isso nós escolhemos aquela região. O grupo adquiriu uma área muito grande, uma área de 5 mil hectares inicialmente, e está negociando outras áreas adjacentes, para que a gente possa implementar uma unidade produtora, uma planta de produção de energia solar fotovoltaica. Ou seja, a gente vai produzir 1 gigawatt lá no interiorzão do Piauí. E vai entregar para a própria cidade, para a região. Aí é que está. A gente tem hoje, uma das grandes conversas atuais aí no mercado de energia é o hidrogênio verde, né? E o hidrogênio verde nada mais é do que hoje estão chamando aí de combustível do futuro. Mas como é que eu produzo hidrogênio verde? O estado do Piauí, por exemplo, ele está com uma série de iniciativas voltadas a se tornar uma das referências aqui no Brasil, em todo o continente americano, na produção de hidrogênio verde. Mas o hidrogênio, para ser classificado como hidrogênio verde, ele precisa ser produzido com uma matéria-prima, que é energia, né? Porque o processo de produção de hidrogênio é por hidrólise. Mas a matéria-prima e energia, ela precisa ser limpa. Precisa ser uma energia limpa e renovável para que ele seja categorizado como hidrogênio verde. Ele é hidrogênio como a molécula de hidrogênio, como você conhece. Só que o que vai dizer se ele é azul, cinza ou verde é a fonte de energia com a qual ele foi produzido. A forma como ele é separado. Exatamente. Então, face a essa demanda aqui, que é latente, muito grande lá no estado, a ideia da planta é entregar energia para produtores que já estão implementando fábricas, né? Estão implementando a produção de hidrogênio verde no estado. Porque, assim, nós estamos na região de Guaribas a cerca de 67, quase 70 quilômetros de distância da linha de transmissão, o chamado linhão, né? Ou seja, para entregar essa energia para o sistema elétrico nacional, que é totalmente interligado, eu estou a quase 70 quilômetros de distância. Aí você fala, então, por que você está tão longe do linhão? Não, porque o projeto, ele visa essas duas questões. O desenvolvimento de uma localidade que realmente precisa de projetos dessa magnitude e também o fato de poder ter essa entrega da nossa produção para um mercado que está nascendo aí, está muito latente, muito forte, que é o mercado de hidrogênio verde na região também. Legal, legal, bacana. E aí você está sempre, na verdade, na tecnologia de ponta, né? Sempre olhando para aquilo que é uma necessidade e entregando um resultado ali através da sua empresa e desse grupo de empresas que realizam essas ações, né? Exatamente. Você falou de tecnologia, você está um amigo. Manda um abraço, Juarez Guerra, da Finder Componentes, a Finder Brasil. Juarez Guerra tem uma frase, grande amigo, trabalhei 10 anos com ele, que assim, é marcante para mim, que é, ninguém segura a tecnologia. É exatamente isso, ninguém segura a tecnologia. Eu acredito que quando a gente tem esse olhar visionário, quando a gente não tem medo de empreender, quando a gente busca, né? estar na vanguarda de tudo que está acontecendo, das duas uma, ou você é beneficiado porque você saiu na frente, aí você pode ser comercialmente beneficiado, ou é legado. Ou é legado. Você abriu o mercado, você criou situações, você foi empreendedor em toda a extensão da palavra. É. Entendo um pouco dessa questão do legado, legal. Mas só que aí, para você ter isso tudo, você estar nesse, em todas essas tarefas diárias tuas, como é que é o teu dia a dia, fora dessa questão profissional, como é que é com a família, seu final de semana. Fala um pouquinho para a gente, a gente precisa conhecer um pouquinho mais do Fernando. Legal. Já entendemos que você é tecnologia de ponta, e aí eu sei de engenheiro também, sou apaixonado por isso, e aí conta para a gente um pouco mais do seu, de como você desconecta um pouco desse mundo, que esse mundo de engenharia, ele é puxado, é bacana, é gostoso, mas ele é 24 horas, né? É, literalmente. Quando a gente, como eu falei há pouco, a gente chega em casa e não consegue desligar, isso vai do perfil da gente como um todo, mas também a própria engenharia, a própria tecnologia exige essa coisa de estar sempre antenado, né? Mas o Fernando, quando ele não está trabalhando, quando ele está com a família, ele é um cara que gosta de filme, é um cara que gosta de música, eu sou muito eclético para a cultura, eu não tenho aquela visão de cavalo, sabe, fechadinha, não, eu gosto disso aqui, o resto não presta, não. Se não me serve, pelo menos eu ouço para ver como é, tanto para música, para filme, eu gosto muito, a gente, final de semana, assiste muito filme em casa, eu e o Arthur e a Lígia, a gente gosta muito, muito de compartilhar momentos, às vezes na praia, viagem, tudo isso, tudo que uma família normal, em tese, pelo menos, deveria fazer, a gente procura fazer. Mas eu gosto bastante de ler, eu gosto bastante de escrever, eu escrevo texto até sem necessidade, eu amo escrever, sabe, vem uma ideia na cabeça, eu olho aqui e vejo esse copo, de repente vem uma ideia, nossa, o copo com água sobre a mesa preta, cria uma soma, e começa a escrever, quando eu vejo tem três, quatro páginas de uma escrita que eu não vou usar em lugar nenhum, mas eu escrevi, aquilo eu coloco para fora sentimentos, então assim, uma das coisas que me leva, assim, no momento que eu não estou trabalhando, que eu estou ali, ah, o que que você está fazendo para passar o tempo? eu estou escrevendo, muitas das vezes. Eu vou até te fazer essa pergunta, o que que te desafia? E aí eu fiquei tentando imaginar uma série de coisas, assim, carro, moto, avião, viagem, montanha, praia, não, é escrever, é isso? Escrever, escrever. E assim, a gente tem, eu sou cristão, a gente tem um ministério que nós frequentamos, nós congregamos, eu e minha família, que se chama Ministério Gerações. Gerações, por que gerações? Gerações tem tudo a ver com família, então gerações é desde o filho, o casal, a terceira idade, gerações como um todo, né, é um ministério focado especialmente em famílias, reconstrução, dá todo suporte, todo apoio espiritual pra reconstrução de famílias que precisam disso e pra manutenção, né, do conceito de família conforme a gente acredita e conforme a palavra de Deus nos ensina. E nos finais de semana eu também ministro a palavra de Deus, eu sou um pregador no ministério, sou uma das pessoas que tem o privilégio de ministrar a palavra de Deus, que é um outro desafio, porque uma coisa é você ter um entendimento pra si, né, isso serve pro pastor, pro padre, isso serve pro professor, isso serve pro palestrante, pro coach, pra todos que tem que absorver um conhecimento e depois transmitir esse conhecimento. Porque a gente acaba sendo, de certa forma, uma espécie de filtro, né, só que esse filtro de informações absorvidas a gente tem que ter todo um cuidado pra não deturpar o verdadeiro significado daquele conhecimento, né, então assim, é algo que é desafiador também, aprender sobre a palavra de Deus, então muitas das vezes no final de semana eu tô ali estudando a Bíblia pra, no domingo ou numa terça-feira, tá ali no altar transmitindo esse conhecimento. Vamos ver você nessa posição de... Ah, isso aí a gente tá cuidando aí da multimídia, né, fazendo a parte do som, fazendo aí toda a parte de transmissão dos cultos. Isso, lá na... E aí, olha aí, no Ministério Gerações, fazendo aí uma administração, pegaram uma pose aí que eu tô olhando pro alto, ó, acho que tô falando até com o papai aí. Você devia estar dando uma bronca ali, hein? Você devia estar dando uma bronca falando com o papai, porque se eu tô olhando pro céu, olha aqui, gente. Tá com uma cara ali, falando assim, alguém, alguém, você tava puxando a orelha. E assim, a gente tem essa incumbência e faz com muito amor, com muito prazer, porque dentro do Ministério Gerações, além de estar ali transmitindo conhecimento sobre a palavra de Deus, focado na palavra de Deus, a gente também tem outros trabalhos, a gente tem ali uma, na verdade, dentro do Ministério, o Ministério Social, ações sociais, a gente trabalha também com o social da comunidade, pra você ter uma ideia, já vou pedir ao vivo aqui pro seu público, manda tudo aqui pra VemTV, tá? Depois eu dou um jeito de buscar. A gente tem uma ação social na igreja, onde a gente reúne tampinhas, tampinhas plásticas, tampinha de garrafa pet, tampinha de shampoo, tudo isso. A gente tem uma meta desafiadora, eu tenho que todo mês juntar uma tonelada de tampinha pra conseguir um recurso que acaba sendo revertido em bíblias que são distribuídas pra comunidade, cesta básica pras famílias ali da igreja ou da comunidade que estejam passando por algum tipo de necessidade. Então, é um trabalho social que a gente faz, manda pra VemTV as tampinhas aí que a gente resolve lá depois. Aí você vai brigar comigo agora. Não, brigar eu não vou, mas a gente vai pensar nesse formato que isso é muito bacana. De um modo geral, isso está sendo visto no Brasil inteiro, vai ter dificuldade pra algumas pessoas mandarem. Mas na região de Guarulhos, a gente vai colocar aqui embaixo no descritivo... Isso, coloca o endereço da igreja ali, do Ministério, mandando pra lá. É isso que você pode mandar, mandar aqui pra Moca, se estiver em São Paulo, pode vir aqui pra Moca ou manda lá pro Ministério. E aí, vocês vão ajudar bastante ao Fernando nessa distribuição das bíblias. Exatamente. A gente tem aí esse cuidado com o social, porque assim, a gente falar... Eu sou uma pessoa, eu acho que é muito de engenheiro também esse perfil, de... O engenheiro, Hebreus 11, 1, lá na definição de fé, fé é aquilo que você não vê, sendo bem sucinto na definição, mas eu acho que bem é a vida do engenheiro. O engenheiro é aquele cara que vê tudo antes de acontecer. E a gente tem muito essa questão do aquilo que eu projeto, aquilo que eu planejo, executar. Então não adianta nada eu estar num altar falando de moral, de princípio, de costume, de valor e olhar pro lado vizinho da igreja, tem uma comunidade lá onde tem família passando fome. Peraí, não é só o discurso, não é só a teoria, não é só o projeto, é a execução. Muitas das vezes, tem uma frase que eu acho fantástica, o pessoal fica procurando a maneira perfeita de fazer uma ação social, a maneira perfeita de ajudar alguém. Gente, o feito muitas das vezes é melhor do que o perfeito. Ainda mais quando é uma boa ação, né? Exatamente. Perfeito. Então a gente procura aí o que a gente leva na teoria, o que a gente propaga em termos de discurso praticar. Eu acho que isso é um valor que eu costumo prezar bastante. Então aí vem aquela pergunta que realmente a gente quer saber de você, e aí é do coração, é do fundo do coração. Tudo que você contou é pessoal, é profissional, é meta, é desafio. E agora esse novo desafio que você está se colocando à disposição de um povo, de uma comunidade, de um município do tamanho de Guarulhos, como um potencial futuro vereador da cidade, um pré-candidato a vereador da cidade. Do coração, por que esse desafio? Por que você está se colocando? Ou por que você, melhor, você aceitou o convite para essa candidatura, pré-candidatura? Fantástico. Essa é a pergunta que vai definir literalmente uma coisa que eu coloco à frente de tudo que eu faço, que é propósito. Então eu vou te falar qual é o propósito e isso me define. Eu não faço nada sem propósito. Eu não faço nada por fazer. E o engenheiro Mairink, o Fernando Mairink, ele não é uma pessoa que é político ou que viva da política. Mas tal como qualquer cidadão brasileiro, a política define a estrada, a rua onde eu passo, define a escola onde o meu filho estuda, define a qualidade, define a entrega, define o funcional de tudo que nós temos a nosso serviço na sociedade. A política define a qualidade do serviço médico, a qualidade da segurança que nós temos. Ou seja, não adianta eu dizer, ah, não, eu não vivo de política, não quero saber de política e não gosto de política. Não. Certa vez o meu filho me perguntou, isso tem pouco tempo, tá? Tem um ano e pouco, meu filho me fez um questionamento. Pai, por que você gosta de política? Eu detesto política. Aquilo me fez dar aquela chacoalhada. Porque eu estou junto a um movimento político, posso falar o partido aqui? Pode, tem problema. Eu sou filiado ao Partido Novo desde 2018, mas desde que eu me filiei ao Partido Novo, eu nunca tive uma pretensão de ser ou político ou mandatário, nunca de disputar nenhum cargo político. A minha intenção ao me filiar ao Partido Novo foi lá em 2018 porque eu olhei para o Partido Novo pelos seus valores, pelos seus princípios, como a instituição política que mais chegava perto de me representar. Ah, peraí, como assim mais chegar perto? Nunca. Numa religião, numa família, numa sociedade qualquer, num clube, a gente vai conseguir encontrar uma sinergia de 100%. Falar, olha, tudo aqui é 100% o que eu acredito ou o que eu penso. Diferenças são naturais, nós somos indivíduos. Mas o fato é, o Partido Novo, lá em 2018, eu me filiei pelo fato de ser a entidade política, o ente político que mais representa os valores, os princípios aos quais eu sirvo e acredito. E a partir daí eu venho trabalhando nos bastidores, né? Sou lá afiliado, vou num evento, acompanho o que tá acontecendo, a movimentação, o crescimento do movimento político em todo o país. E quando foi agora, recentemente, no ano de 2023, veio esse questionamento do meu filho, pai, por que você gosta de política? Por que você tá num partido? Por que você acompanha o que tá acontecendo? Essa polarização, a gente tava lá, 22 pra 23, mudança de governo e tudo, então tava tudo muito latente na mídia. E aí o assunto em todas as discussões, nas mesas dos churrascos de família, era sempre a política e tal. E aí meu filho veio com esse questionamento e me botou, me deu aquela chacoalhada. Eu mesmo me perguntei, a pergunta do Arthur tem total sentido, por que eu gosto de política? Arthur, beijo, filho, te amo. Você deu um chacoalhão no pai no momento certo. Naquele momento, em 2023, coincidentemente, ou por forças do destino, ou porque papai do céu quis assim, eu recebi um convite do Partido Novo pra ser uma das pessoas que potencialmente viriam a ser candidatos no futuro 2024, ao qual já adentramos. E lá em 2023, em meados de 2023, quando o Partido Novo me fez esse convite, o Partido Novo, ele tem um procedimento, parece, o pessoal brinca, é um vestibular, quase que um vestibular, você tem que passar tudo por um processo de análise pra saber se os seus princípios, os seus valores, aquilo que você acredita, tem sinergia, tem ali consonância com aquilo que é previsto no Estatuto do Partido, com aquilo que o Partido, seus mandatários levam como bandeira, né, de fato. E essa jornada, né, pra ser um pré-candidato começou a primeira, nós estamos já na quinta e última agora nesse período que nós estamos, porém começou a primeira lá atrás e eu falei assim pro Partido, naquele momento o Partido olhou pra mim como uma pessoa que era um potencial candidato, futuro, mas também uma pessoa que tava ajudando, tava envolvido ali nas coisas do Partido e tal, tinha bastante sinergia, mas eu vou confessar pra você, lá atrás, no comecinho, faltava gente, eu acho que faltava gente. Eles falaram pra mim assim, vem, Fernando, eu falo assim, gente, será que eles estão me chamando porque tá faltando gente? Será que é porque tá faltando gente, precisa preencher? Será que eu vou ser mais um, mais uma pessoa que vai servir só de escadinha pros outros, depois vão me chutar por aí? E aí com o passar do processo, na hora que eu entrei, aceitei e entrei no processo, aí eu entendi, não, realmente, o processo que o Partido Novo faz pra qualificar um pré-candidato é um processo literalmente profissional, é um processo que analisa a vida da pessoa, analisa o comportamento social dessa pessoa, como é que essa pessoa está perante a sociedade, como ela é vista perante a sociedade, então é um processo que literalmente filtra, é um processo que traz pessoas que realmente, além de estarem alinhadas com todos os princípios e valores do partido, traz também pessoas de boa índole, pessoas que fazem o bem pra sociedade e pessoas que são bem vistas e bem colocadas na sociedade como um todo. E aí isso me chamou atenção, aí despertou o interesse, falou, opa, peraí, a gente tem muita sinergia, eu e o Partido Novo. E venho de lá pra cá, desde meados de 2023, trabalhando essa provável candidatura até o ponto em que, no final do ano, eu tomei a iniciativa e defini, não, serei pré-candidato. Fui aprovado no processo, recebi o feedback do partido de que eu havia sido aprovado no processo e que eu era um pré-candidato do Partido Novo para Vereador na cidade de Guarulhos. Isso nos enche de honra, porque você é engenheiro, você sabe disso, quando você passa por um teste, uma prova, não importa qual seja, a gente vive isso muito latente em toda a nossa carreira, né? Quando a gente passa por um processo que você valoriza, que você olha com muitos bons olhos pra esse processo e você passa por ele, te enche de orgulho. E aí você fica com uma dívida, de certa forma. É o que aconteceu comigo. Eu olhei pra aquele processo e falei assim, peraí, o partido tá acreditando na minha capacidade, o partido tá acreditando que eu tenho algo pra levar enquanto engenheiro, enquanto profissional, com quase, aí entrega a idade de novo, quase 30 anos de carreira na área técnica. E aí a gente olha pra Guarulhos, a gente olha pra uma cidade que a gente tem aí um milhão e meio de habitantes, povo guarulhense, meu beijo, sou guarulhense, nasci em Guarulhos, amo essa cidade, corre na minha veia que... Meu pai, ele foi barbeiro na Avenida Monteiro Lobato por 40 anos, ele começou uma barbearia na Avenida Monteiro Lobato, em frente ao Adamastor. Sei. Sabe quando? Quando ele jogava duas horas bola na Monteiro Lobato e não passava um carro, porque também não tinha um freguês que tinha acabado de abrir a barbearia. Mas jogava bola duas horas na Monteiro Lobato, hoje você não consegue atravessar. Então assim, a gente conhece... O trânsito ali, hoje em dia, é um inferno. A gente conhece Guarulhos, a gente nasceu, eu nasci em Guarulhos, vivo 46 anos... Agora eu falei a idade de verdade. Vivo 46 anos em Guarulhos e a gente ama Guarulhos. E aí a gente olha para o convite do Partido Novo, para a capacitação que o partido se propõe a nos apresentar. Porque eu não sou político, eu não tenho formação política, minha formação é toda na área técnica e na área de gestão. Mas aí o Partido Novo nos capacita, nos traz toda uma capacitação para ser, se eventualmente for a vontade do povo de Guarulhos ser um vereador no futuro, nos capacita para tal, já nesse processo que antecede a eleição, e confia que possamos chegar lá e fazer um bom trabalho e levar essa bandeira de honestidade, de princípios, de valores, de família, para a Câmara Municipal em nome do Partido Novo. Aí o partido confia isso a mim, como um pré-candidato nesse sistema de aprovação. E aí eu não tenho como falar não, né? Aí a gente olha para Guarulhos, que a gente ama, a gente olha para as demandas da sociedade, sejam elas as mais diversas, se a gente for analisar, Guarulhos tem demandas na educação, na saúde, na segurança, independente de governos passados, de governo atual, não estou aqui para falar mal de governo, de esquerda, de direita, de direita. É porque a gente não está falando de política, a gente está falando do Fernando. E não é a ideia aqui. E para mim isso é o que menos importa. O que importa é o que eu estou disposto a me entregar pelo meu município. E foi aí que eu tomei a decisão e falei assim, não, espera aí, Eu acredito que Guarulhos precise de engenharia, Guarulhos precisa de tecnologia, Guarulhos precisa de trabalho. O engenheiro é aquele cara que tem o estereótipo de botar a mão na massa, fazer acontecer, resolver o problema. E é isso que eu quero levar para, se for da vontade do povo de Guarulhos, levar para a Câmara Municipal, levar para o governo de Guarulhos, levar para a política de Guarulhos. Braço disposto a trabalhar, braço disposto a executar. O meu salário não vem da política. É claro que se for da vontade do povo e um dia eu vier a ser um vereador em Guarulhos, eu terei um salário. Esse salário vai pagar pelo trabalho que eu vou executar e isso é o natural. Mas não é desse salário que eu vivo, mesmo porque se eu não for eleito eu não tenho ele. Eu tenho minha empresa, eu tenho meu trabalho e eu vivo do meu trabalho. Mas eu, por causa do propósito, eu por causa daquele chacoalhão que o meu filho me deu com aquela pergunta, pai, por que você gosta de política? Com aquele chacoalhão que me fez pensar, somado à confiança e à credibilidade que o Partido Novo depositou no Engenheiro Mairinque. Aí a gente junta tudo isso e forma o contexto do porquê eu quero ser candidato. Hoje um pré-candidato, mas porque eu quero vir a ser um candidato e potencialmente um vereador em Guarulhos. Porque eu quero levar pra Câmara Municipal, eu quero levar pra política de Guarulhos braço pra trabalhar, braço pra executar. Eu acho que, sem demagogia nenhuma, acho que todo pré-candidato, todo candidato a um cargo eletivo, ele vai prometer mundos e fundos. Eu não tenho nada pra prometer, eu tenho pra entregar. O Fernando, esse que eu sou com a Lígia, esse que eu sou com o Arthur, esse que eu sou com a minha comunidade no Ministério Gerações, isso que eu sou com a sociedade guarulhense, esse Fernando Mairinque, esse engenheiro Mairinque, esse que tá lá palestrando na SEAG, que você falou há pouco aí, um abraço pro meu irmãozão aí, o Ricardo França, presidente da SEAG, que é a Associação dos Engenheiros lá de Guarulhos. Ó, palestrando lá na SEAG, isso foi recentemente lá. Eu só tava lá também. Então, a gente tem esse orgulho aí de tá sempre disposto aí pra servir a sociedade. Eu não ganho nada pra dar uma palestra técnica lá na SEAG, mas a gente faz troca. É lá que eu te conheci, inclusive, né? Quando a gente se conheceu, já tem um tempo, já foi lá na SEAG. Então, assim, essas trocas, toda essa movimentação de tudo aquilo que eu construí em 30 anos, aprendendo engenharia, aprendendo eletrônica, elétrica, aprendendo gestão de negócios, por que não levar tudo isso pra vida política e servir tal como eu sirvo a minha comunidade na igreja, tal como eu sirvo a minha família em casa, por que não servir também a sociedade guarulhense? Eu acredito muito nisso, eu acredito muito que o universo trabalha com trocas, sabe? Quando a gente entrega, a gente recebe. A palavra diz que mais bem-aventurado o que dá do que o que recebe, e é bem isso. Porque eu acredito que gentileza gera gentileza, honestidade gera honestidade, coisa boa vai gerar coisa boa. É impossível, ela é natural. Se você plantar semente de mamão, você não vai colher banana. Se você plantar semente de mamão, você vai colher mamão. Essa que é a questão. Então, é nisso que eu acredito, e é isso que me motiva. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é isso. Você respondeu. Por quê? Porque conhecendo você, a gente se conheceu no ambiente de engenheiros, quando você me falou que era um pré-candidato, eu falei, caramba, eu preciso saber o que passa na cabeça do Fernando. Porque a gente sabe que fazer política não é fácil. De fato. A gente sabe porque a gente ouviu falar. A gente sabe porque a gente vê televisão, a gente vê jornal, a gente vê o dia a dia. A gente vê uma série de problemas que aparecem em função de, vamos chamar assim, de uma distorção da política. E aí, de repente, eu vejo uma pessoa como você, que eu conheci, a gente conversa sobre projetos, sobre outras coisas, e aí você, pré-candidato, eu falei, ah, não, eu preciso saber o que está passando na cabeça do Fernando. E aí, o que eu acho bacana é que eu estou aqui para ouvir você, mas, em relação ao que você falou, é um desafio. É fazer por mais pessoas aquilo que eu já faço dia a dia, dentro do seu ministério, você já faz para algumas pessoas. Você conseguindo replicar o que você faz ali, numa vereância, num mandato de quatro anos, você vai conseguir multiplicar isso por mais pessoas. Só não acha que você não vai ter vida fácil, você vai ter vida difícil. Mas é porque não é fácil, não é fácil a política, eu imagino que seja uma posição, ou político seja uma posição muito complicada. Até por isso que a gente não fala de política, a gente fala do Fernando. E assim, admiro o seu posicionamento, que você está se colocando pré-candidato, aceitou o convite e dou os parabéns para você por encarar esse desafio. E como amigo, eu torço que você esteja lá, como amigo e como cidadão guarulhense, que você esteja lá, porque eu acredito que você vai fazer um bom trabalho. Não estou puxando o teu saco, não. Não, mas o fato, Igor, quando a gente se dispõe a um desafio como esse, acho que é importante frisar o seguinte, você definiu muito bem agora, o propósito, que eu falei há pouco, o propósito é pegar o que o engenheiro Mairink, o que o Fernando Mairink entrega hoje para uma pequena parcela e potencializar isso de maneira que a gente tenha a chance de entregar para uma parcela maior da sociedade. A mesma dedicação, o mesmo trabalho, o mesmo empenho. Eu quero que o Arthur, esse que me perguntou, pai, por que você gosta de política? Eu quero que daqui a 10, 15, 20, 30 anos, ele olhe e fale assim, olha o legado do meu pai, olha o que o meu pai construiu. E ele olha com orgulho. Eu quero que o meu neto, o meu bisneto, eu quero que as gerações futuras da minha família possam olhar para o engenheiro Mairink e falar assim, o engenheiro Mairink teve esse desafio em um dado momento da vida dele e olha o que ele fez, olha o que ele entregou para a sociedade, olha o legado que ele deixou. Eu acho que isso é muito importante porque a sociedade como toda, ela cresce, ela se desenvolve baseada em exemplos. Então a gente tem exemplos, a gente tem aí os ensinamentos não nascem do nada, assim, num piscar de olhos. Várias pessoas, para a gente chegar aqui hoje e ter esse microfone maravilhoso, toda essa infraestrutura excepcional da VemTV, a gente está aqui porque alguém pensou nessa tecnologia antes, alguém desenvolveu, alguém investiu para que essa tecnologia existisse de uma maneira pioneira lá atrás e hoje está disponível para toda a sociedade fazer uso dela. E eu acho que em tudo na vida é assim. Então pensando nisso, realmente é desafiador. Você fala, pô, mas você já tem uma vida legal? Você está querendo caçar problema? Porque você não vai ter vida fácil, eu sei. Uma vida numa Câmara Municipal não é fácil. A gente tem um exemplo de um colega do Partido Novo, lá em Campinas, na cidade de Campinas, tem 33 vereadores. Agora eles têm 34, Campinas tem 33. 33? 32 estão passando por um processo de investigação, vamos colocar assim, eu não quero entrar muito no político, mas 32, só um não está, e esse é do Partido Novo. Esse tipo de coisa me dá injeção de ânimo, sabe? Olhar que eu não estou numa instituição, eu não estou num movimento político em que converse diferente do que eu converso, que pense diferente do que eu penso. Então eu jogo tudo isso no pacote e aí está a minha motivação de seguir esse grande desafio. Bacana. E é por isso que a gente está falando um pouco de política aqui também, porque nesse caso especificamente do Fernando, ele está entrando agora. Então tem toda essa motivação também em função do convite do partido. Eu me preocupo muito de a gente falar mais sobre você, e estou dando uma justificativa aqui, mas é importante essa conexão. Claro. Porque o convite te motivou a política, né? Exato. O convite te motiva a política em função de tudo que você está me contando. Exato, e o partido lá olhou o Fernando aqui fora da política para fazer esse convite. Perfeito, então. Então, assim, o ser humano que está por trás desse convite é esse que vocês estão vendo aqui. É o Fernando, ele está aqui. Agora, como pré-candidato, a gente já correndo o risco de perder muito voto como um futuro candidato, aqui dentro puxa um coração corintiano, pô. Tem muita paixão, tem muito amor por tudo que faz. Tá bom. Ele é meu amigo, ele é meu amigo. Tá bom, meu amigo, ok. Ok, eu vou me abster da minha torcida aqui, até porque eu sofro muito. Mas obrigado pela sua presença. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado por você abrir detalhes pessoais seus aqui, né? Mostrar a sua família, mostrar o seu dia a dia. Que esse é o nosso objetivo aqui, até porque a gente precisa conhecer o seu coração. A gente precisa conhecer o que você sente para você estar onde você está. Porque a gente tem uma visão do político muito ruim. Eu sempre quis, eu sempre me desafiei. a entender a cabeça de uma pessoa, de um ser humano, que está dentro da política. Enquanto uma TV, eu me abstenho também de partido. Claro. Então, eu preciso saber quem é o Fernando, eu preciso saber quem são as pessoas que estão dentro, estão entrando, ou que já estiveram dentro da política, porque eu tenho certeza absoluta que o ser humano que está ali tem um objetivo. e o objetivo transcende o pessoal. Exato. O objetivo ali, ele é social, ele é maior do que... O propósito é maior que tudo. Do que o CPF. Exatamente, o propósito. É isso, é uma questão de propósito. Mais uma vez, obrigado. deixo à vontade para você fazer as suas considerações sobre isso, esse tema que a gente está falando aqui. E, de novo, te agradecer, te agradecer a presença no nosso programa, nosso humilde programa, e estar aqui com a gente dividindo todos os seus sentimentos. Esse tema despolitizando, ele é fenomenal. Eu acho bacana, porque conhecer pessoas, eu acho que tudo envolve troca, né? Toda a nossa relação social, eu acredito em Deus e eu acredito no Papai do Céu, que ele é relacional. Se a gente pegar a Bíblia de capa a capa, a gente vai ver exemplos de relacionamento, o quanto Deus valoriza o relacionamento. E é assim que eu vivo, eu vivo me relacionando. Porque eu preciso ir numa padaria comprar pão, eu vou me relacionar com o padeiro, com o balconista, com a pessoa que está no caixa e tudo. São trocas. Um sorriso para lá, outro sorriso para cá. São trocas. Um bom dia para lá, um bom dia para cá. Eu estou aqui sendo entrevistado, tendo o prazer, o privilégio das pessoas poderem estar me conhecendo, conhecendo um pouco mais sobre o Engenheiro Mairink. Eu estou fazendo uma troca com o Igor aqui. Isso aqui está tendo uma relação de troca saudável, gostosa, que isso vai ficar gravado por anos. Eu vindo a ser eleito ou não, eu espero que sim. Mas isso vai ficar, isso vai ficar para a posteridade. Meu filho, meu neto vai poder ver. Poxa, olha como meu avô se divertiu aquele dia, trocou uma ideia, conversou com o Igor. Olha como ele estava feliz naquele momento. Cara, isso não tem dinheiro, isso não tem status, isso não tem nada que pague. Essa troca entre os seres humanos. E tudo é relação de troca. O problema é que muitas das vezes as pessoas deturpam os valores e acabam desequilibrando a balança dessa troca. Isso é muito ruim, isso é doentio. Mas quando a gente tem uma relação de troca que é saudável, onde a gente troca ali literalmente as mesmas emoções e energias, ali na mesma frequência, a gente oscila. Falar na nossa linguagem técnica, a gente oscila na mesma frequência, isso é excepcional. E é disso, é disso que eu falo. Esse é o Fernando, é isso que me define. Uma pessoa que é emoção, que chora, eu choro, eu sou chorão. Igor, você não faz ideia. Eu choro quando o Corinthians ganha, quando o Corinthians perde, eu choro. Eu choro quando a minha mulher diz não, quando o meu filho diz sim, eu choro por tudo. Só não sei como eu não chorei aqui até agora. Acho que você foi bem delicado e tranquilo com as perguntas. Aqui não me fez chorar, mas eu sou chorão. E é isso, a vida é feita de momentos que vale a pena a gente viver. Cada momento a gente tem que colocar a energia necessária para ele valer a pena, para ele ser justificável no amanhã. E é assim que eu vivo. Então assim, eu não estou aqui para dizer, ei, vote em mim, mesmo porque nem candidato sou ainda. A gente está aqui batendo um papo informal de apolítico até, né? Mas o fato é, se eu vier a ser vereador, o cara que vai estar lá na Câmara dos Vereadores de Guarulhos é esse mesmo cara. Não vai mudar em nada, não tem a menor pretensão de, ah, não, quando vereador serei, farei, sem promessa, sem nada. É esse Fernando, que se tiver a confiança, se for o escolhido da sociedade guarulhense para representá-la na Câmara dos Vereadores, esse é o cara que eu vou entregar lá. Exatamente esse. E é com isso que eu conto. E aí eu estou falando como guarulhense, é com isso que eu conto. E é, ó, não torça pelo seu político, trabalhe com ele. Essa questão de hoje as pessoas estarem misturando futebol com política, isso está distorcendo também a questão do trabalho do político. O político não precisa de torcida, o político precisa, eu estou fazendo aqui a minha vez nesse programa, mas o político precisa de pessoas que trabalhem com ele, que mostrem, que denuncie, que ajudem, que informem, que façam junto. Um político sozinho não resolve nada. Mas ele não precisa de torcida, ele não precisa de ninguém gritando a favor nem contra, ele precisa de alguém trabalhando com ele. É com isso que eu acredito que um político conta. Verdade, quando a gente olha para um vereador, por exemplo, vai, que é o primeiro nível ali dos cargos eletivos, a gente tem ali, qual é o papel do vereador, né? Será que a sociedade já se perguntou, será que as pessoas que estão nos assistindo já se perguntaram, peraí, para que serve um vereador? Tem 34 em Guarulhos, para que serve? O que ele faz? Qual é o papel dele? É só fiscalizar o trabalho da prefeitura? Porque muitas vezes a gente vê na rede social um vereador lá, ah, o prefeito fez, o prefeito não fez e coisa e tal. Mas, não, o papel do vereador é sim ser um fiscal do executivo, mas é também legislar, é também trabalhar pela sociedade para o atendimento das demandas. E esse atendimento da demanda vai passar por uma série de conhecimentos, de necessidades técnicas que precisam ser atendidas. Então, o papel do vereador é trabalhar, é ir para a rua, é ouvir a sociedade, ouvir as instituições, é fazer essa troca com a sociedade para entender quais são as demandas e saber qual a melhor alternativa e solução técnica para cada uma dessas demandas. Esse é o papel do vereador. Então, quando a gente olha para um vereador, a gente tem que olhar como funcionário. Eu olho para o vereador que eu votei e está lá me representando na Câmara como o meu funcionário. Já disse que o meu foi eleito, só nessa fala. Mas o fato é, eu olho para ele, essa pessoa eu escolhi para me representar aqui, ele é meu funcionário, o imposto que eu pago está sendo de alguma parcelinha ali revertido em salário para ele. Então, ele tem que trabalhar para os meus interesses. E quais são os meus interesses enquanto cidadão? Os meus interesses enquanto cidadão é ter segurança, é ter educação, é ter saúde. Basicamente, esses são os três principais pilares. O resto mais das demandas vão derivar desses três em especial. Mas o fato é, ele está lá para brigar por isso aqui, para me atender em todas essas demandas. Então, eu acho que a gente tem que olhar para o vereador, não como a gente olha para o Corinthians, para o Parmeira, para o São Paulo, para um time de futebol, igual você colocou muito bem. A gente tem que olhar para ele como uma pessoa que está lá para me servir enquanto um profissional. Ele foi eleito, é como se ele tivesse apresentado o currículo durante a campanha, eu coloquei ele lá para trabalhar para mim, e agora ele recebe um salário para trabalhar, ou seja, o que eu tenho que ter em troca? Produção. Produção. É simples assim, ele tem que produzir, ele tem que trabalhar. Perfeito. Obrigado pela sua presença, obrigado pelas suas palavras, obrigado por abrir quem é o Fernando com a gente. Contamos com você se eleito na cidade e acreditamos que a gente pode fazer uma cidade melhor despolitizando. Vem com a gente. Obrigado.